Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplay E eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo de polícia brasileiro, mano Ele é um novo jogo aí, lançamento para celular Fechou rapaziada, esse jogo tá muito foda, dá um ligue na minha viatura aí, que é a viatura do Paraná, né rapaziada? Também tem a viatura de São Paulo nesse game, tá muito show esse jogo rapaziada Eu vou mostrar pra vocês, dá um liguezinho aqui ó, na minha skin rapaziada, pra vocês tá vendo ó, minha skin de polícia Muito top, eu tô aqui na garagem né mano, eu tô aqui na delegacia né família Dá um liguezão pra vocês aí ó, tem várias viaturas aqui dos meus amigos né, da polícia civil Dá um ligue aí pra vocês aí rapaziada, muito top, alguns carros parados aí das pessoas que trabalham aqui na delegacia né Então é isso rapaziada, bora mostrar o jogo então ó, vou entrar no carro aqui pra vocês ver Rapaziada, pra você que quiser baixar esse jogo mano, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando Beleza rapaziada? Esse jogo ele é lançamento para celular, fechou? E ele é totalmente de graça, você não paga nada e tá na Play Store, beleza rapaziada? Não tem nenhum vírus, nada mano, o bagulho é de graça pra você tá baixando, beleza? Então tamo saindo aqui rapaziada, bora fazer a patrulha ó Dá um liguezão nessas câmeras família, tem a primeira pessoa aqui ó Dá um liguezão pra vocês verem de dentro aqui ó, como que é da hora Chave né mano, tem essa câmera aqui, essa de cima, mas a melhor é essa daqui, beleza? Então bora fazer a patrulha né rapaziada? Ó, dá um liguezão mano, o jogo tá completo, tem hospital, tem tráfego Bora enquadrar algum carro né rapaziada? Deixa eu tá avançando aqui, porque a gente é viatura né, a gente pode ir até pela contramão mano Vamos parar esse carro azul aqui ó, eita, 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 para, para, para Bora ver aqui o que ele tem ó, beleza? É, o proprietário é o Wesley, 25, não tem passagens, beleza mano, tá show, tá show Pode ir aí Wesley, deixa eu só, tá deixando você passar aí amigão Vou dar uma ré aqui pra te ajudar, beleza? Bora pegar o trânsito aqui rapaziada, deixar o Wesley passar aí mano Opa, bora cortar aqui logo né rapaziada, senão demora muito mano O Lisa pode passar por qualquer lugar tá rapaziada, só lembrar os companheiros aí ó, já vou ligar aqui o Giroflex Os companheiros aí, bora enquadrar essa Kombi aqui rapaziada, essa Kombi aqui tá estranha hein mano Parece que tem algo irregular, vamos ver Será que tem algo irregular nessa Kombi? Bora ver, e aí tiozão, qual foi? Vou sair do carro aqui hein rapaziada Bora ver aqui, o que esse proprietário tem, se ele tem alguma coisa Ah, ele vem de, é trabalhador, trabalhador rapaziada, é o carro do ovo aí mano Bora então pra próxima ocorrência, beleza rapaziada, bora pegar alguém que deve tá se envolvendo em briga de trânsito Esse jogo também tá, tem favela tá rapaziada, tá bem completo mano ó, as setas aí do game ó, da hora demais né mano ó Ligamos aqui o piscar alerta Ó, bora ver, já teve um acidente aqui na frente hein Ó, vamos prender hein rapaziada, com certeza, alguém bêbado, eita até bate a viatura mano, meu Deus cara Cadê, cadê, cadê rapaziada, será que a gente vai ter que pegar por aqui ó Bora pegar por aqui então ó Eita, aí rapaziada ó, já pegamos um hein Ó, proprietário, Riquelme, 28 anos, 3 passagens pela polícia, tá um pouco bêbado aí ó, bateu 4 vezes É, excedeu um pouco do limite, então vamos prender aí rapaziada Cidadão e carro aprendidos com sucesso, parabéns agora siga com o seu patrulhamento Vamos então continuar rapaziada Beleza, a nossa, é, a nossa patrulha né família Eu vou mostrar a favela desse game pra vocês, dá um liguzão rapaziada Ó, bora pegar daqui ó, aqui é logo uma escola mano, olha essa escola do jogo rapaziada ó Muito da hora mano, só falta agora ter pedestres né, que fica bem da hora Os bonequinhos, as skins ó, aqui vai ter outra viatura, outra, outra delegacia né rapaziada Aqui na favela né, pra tá ajudando Olha que da hora, o que que você acha que faltou nesse game rapaziada, comenta aqui abaixo mano Olha pra vocês ver aqui a favela rapaziada, a favela geralmente, deixa eu desligar o piscalerta Geralmente a favela tem muita coisa irregular né pessoal Pessoal acha que a favela já pode andar de qualquer jeito, olha aqui ó, já teve um acidente ó Como eu falei pra vocês ó, já vou tá vendo aqui o que que aconteceu Bora ver o que que aconteceu aqui com esses caras mano O que que aconteceu aí tio, deixa eu sair do carro aqui rapaziada, senão a gente vai ter que dar um voltão mano Então ó, vamos sair aqui ó, travou todo o trânsito aí da quebrada Vamos ver o que que aconteceu pra ambas as partes Bora ver aqui mano, qual, o que que ocasionou esse acidente Ó, bora ver aqui rapaziada, a placa do carro, o proprietário Nikos, a cidade 23 Ah beleza mano, tá de boa, vamos ver esse daqui Esse daqui que deve tá errado ó, será rapaziada ó Tá tudo tranquilo mano, só um acidente aí vamos se dizer calmo né mano Deve ter acontecido alguma coisa, um desacerto aí, então vamos Vamos tá saindo fora né rapaziada Vou dar esse cara tirar esse carro daí, tira esse carro daí maluco Chamar o guincho né rapaziada Chamar o guincho que senão não dá não filho Ó, mas esse cara aqui fez alguma coisa pra ele bater mano Ô louco, não tem nada, mentira né mano Ó, não tem nada rapaziada, pelo jeito, não tem nada, não tem como prender nada Ó, estão ok ó, tá vendo, estão travando o trânsito Mano, comente aqui o que que você acha que faltou nesse game cara Pra mim falta ainda muitas coisas né mano P10s, tá ligado rapaziada, ó, bora dar ré aqui mano E vamos seguir viagem Beleza rapaziada Vamos pegar daqui ó Beleza, vamos que vamos Cara, o jogo tá muito da hora família Bora ver esse cara aqui rapaziada ó Tá no trânsito aqui, tá tudo ok com ele né mano Já prendemos pelo menos uma pessoa né rapaziada Pra salvar aqui pra vocês verem como é que o bagulho é da hora mano Isso é louco cara, esse jogo aqui tá sensacional mano Tem um acidente aqui na favela, bora ver pelas pistas né rapaziada Geralmente pelas pistas tem muito acidente né mano Ó, vamos que vamos Daquele jeito rapaziada ó Eita Ó, aconteceu alguma coisa ali na frente hein rapaziada ó Nossos amigos aí ó, deixa eu já ligar aqui a sirene ó Ó pra vocês verem rapaziada, que da hora ó Já ligamos a sirene aqui, já causou nada, outro acidente Já ligaram o pisca-alerta ali ó Que que aconteceu aí? Bora ver aqui rapaziada Não aconteceu nada também mano, ô louco O game tá um pouquinho meio bugado né rapaziada Mas é assim mesmo mano ó Esses carros aqui já era pra ser Opa, bora voltar pra trás que tá bugado um pouco É esse carro preto aqui que a gente vai prender rapaziada ó Eita, vamos descer do carro família Eita, meu carro andando Eita, eita, eita Calma Aê ó Bora descer aqui então família ó Desligamos a sirene ali Bora então Prender aqui, vamos ver o que que aconteceu né mano Ó, já vou multar Não dá nem pra prender não, já vou multar logo rapaziada ó Ah, proprietário Maria 22 anos, zero passagem pela polícia Cedeu o limite de velocidade mano Então vamos tá multando aqui rapaziada ó Cidadão e carro multados Beleza mano Foi pro pátio aí filho Só lamento, tá ligado? Só lamento Ninguém mandou ceder o limite né Já sabe o limite já da via né rapaziada Ó Outro proprietário aqui ó Também ó Vamos ver rapaziada ó Tá tudo ok? Tá tudo ok, beleza Segue viaja aí amigo Vou seguir a minha Você segue a sua Quase fechando todo o trânsito aí rapaziada ó Bora então pra outros lugares mano Cê é louco O jogo é isso daí rapaziada Lembrando mano Que o jogo tá na fase de teste ainda Beleza rapaziada? Tá Vai chegar muita coisa nova Beleza família? Vai adicionar muita coisa O dono do jogo me passou o download desse game aqui Pra mim tá gravando pra vocês Fechou rapaziada? A versão que tá na Play Store Ela é uma versão de registro ainda né rapaziada? Porque o jogo ainda não lançou Vai ser lançado Vai corrigir muitas coisas E é importante você comentar Aqui abaixo rapaziada É o que que você quer no game tá ligado? Que o dono com certeza ele vai tá olhando esse vídeo Beleza? Então é isso daí rapaziada A gente já mutamos as pessoas ó O jogo ele é bacana cara Bacana Tem tráfego ó Delegacia aí ó Vou tá até encostando o carro aqui Pra gente finalizar o nosso vídeo Beleza rapaziada? E é isso mano Daquele jeito ó Deixa eu botar o carro certinho aqui ó Aqui tem que ter total controle hein rapaziada É um pouquinho pra trás E um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Ó E um pouquinho pra frente Pra gente não bater né rapaziada A viatura mano Se não dá ruim pra gente Ó vamos parar aqui então ó Deixa eu dar ré Bora Aí ó Vamos dar na ré aqui então Eita Aí rapaziada Quase que a gente bate Mas é isso mano Então família O jogo de polícia brasileiro Para celular Android é esse daí O download vai estar aqui abaixo Cara Já faça o seu pré-registro Que esse jogo vai ser lançado Logo logo Beleza? Então é isso aí pessoal Eu tô indo nessa Um forte abraço E tamo junto E aí